Olá, crianças! Bom dia! Eu sou a professora Vivian, professora de arte, e hoje eu vou utilizar o sistema 15 de ensino para a minha aula de arte. Na aula de hoje, nós vamos falar a arte de mãos dadas com folclore. Conhecer a origem das manifestações artísticas que predominam em nosso país, o Brasil. E conhecer um pedacinho a mais de cada um de nós, para crescer com aquela boa sensação de que temos um tesouro cheio de joias raras e culturas disponíveis dentro de nós. É preciso fazer o primeiro esforço em encontrar esse tesouro. Para seguir esse caminho, o mapa do tesouro começa com três indicações. Os indígenas, os portugueses e os africanos. Vamos, então? Complete as falas da Mila e Iume por meio do texto abaixo da ilustração. Imagine e registre o que a Mila e a Iume estão falando. Além dos indígenas, os portugueses e africanos, outros imigrantes deixaram suas marcas em nossa cultura. Que povos seriam esses? Escreva alguns desses povos. Agora, eu peço que vocês façam uma pesquisa e representem sua descoberta. Selecione alguns elementos culturais, como alimento, brinquedo, objetos de arte que tenha sido absorvido pelo brasileiro. De uma cultura que você pesquisou e depois represente-o no espaço abaixo, por meio de uma colagem com recortes de revistas e jornal. Vocês sabiam? A palavra folclore vem de origem inglesa. Significa um conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral. Preservando por meio de povos, por meio de tradição oral. Então, eles iam passando oralmente de geração em geração. Muitos aspectos da nossa cultura surgiram desses povos que vivem no Brasil, principalmente durante o período colonial. E essa é a nossa aula de hoje. Fique com Deus, com um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!